Olá pessoal bom dia boa tarde boa noite canal na cidade na estrada e no campo hoje nós estamos novamente na estrada estamos aqui na GO 070 trecho entre a cidade de Iumas e Goiânia hoje uma tarde de sol um pouco parado a rodovia não tão movimentada a mais um pouco fluxo de veículo e vamos mostrar um pouquinho para vocês esse trecho aqui é um trecho mais ou menos em torno de 30 30 40 km vou mostrar umas partes para vocês aí peço para você que não é inscrito no canal se inscreva curta nossos vídeos compartilhe e comente vamos lá pessoal mostrar um pouquinho para vocês a partir de agora pois é pessoal essa rodovia que foi duplicado há alguns anos aí é só tem bom estado de conservação a região que já faz parte já da quase do entorno de Goiânia né que a cidade de Iumas Goianira já tá quase tudo já quase junto com Goiânia e já tem muitas partes já com indústria alguns comércios na beira da rodovia e já daqui uns tempos já tá tudo já tudo junto tudo emendado né com a capital tá quase tudo fazendo parte da grande Goiânia do nosso lado esquerdo aqui ó nós vemos aqui ó nós vemos aqui uma uma indústria né já tá quase toda cheia de comércio de indústrias ao longo dessa rodovia aqui né em uma sentido Goiânia aqui fica o retornando que a esquerda fica o trevo que vai para para a cidade de Brasabrantes e sai em Goiânia também né passando por outra rota e é logo ali na frente passa a linha férrea né do ferrovia norte-sul a gente vai passar debaixo dela agora e hoje tá parado tranquilo quando ela era pista simples aí acontecia muito acidente agora depois foi duplicada ficou mais ficou mais solta para para estar viajando mas mesmo assim é um lugar tranquilo da essa trepidação que a gente passa aqui nessa próxima linha do do trem né da onde tá construindo essa passagem essa viaduta aqui do da ferrovia norte-sul aí tem essas arranhuras pequenas arranhuras na pista tá fazendo a ultrapassagem aqui dessa essa moto que tá aqui nossa frente estamos passando o perímetro urbano aqui de Goianira aumentando aqui no perímetro urbano Goianira Goianira é uma cidade que faz parte do entorno de Goiânia da grande Goiânia tá praticamente tudo junto já e é a última cidade cidade para antes de chegar em Goiânia é Goianira é uma cidade que ultimamente cresceu muito muitos setores dela é setor novo e o centro dela também é um bem movimentado só que a gente passa mais fora um pouquinho que passa na rodovia não passa no centro da cidade não a cidade fica mais a direita nossa direita aqui aqui ainda dentro do perímetro urbano urbano de Goianira ainda tanto aqui do lado direito quanto do lado esquerdo aí logo na frente ali já já começa o município de Goiânia mas ainda aqui é Goianira dos dois lados Goianira é uma cidade mais ou menos em torno aí de 120 mil habitantes por aí mais ou menos estamos aqui a mais ou menos uns 15 a 20 quilômetros de Goiânia mais ou menos uns 20 quilômetros mais ou menos de Goiânia aqui como eu falei né é praticamente daqui para frente já é tudo junto já Goiânia e Goianira só separada por setores mas já tá praticamente tudo emendado já essa rodovia aqui ela sai aqui de Goiânia vai no sentido sentido cidade de Goiás né cidade de Goiás velho e vai também sentido Mato Grosso Tocantins sentido Rondônia é Acre região Norte e região Centro-Oeste também é uma rodovia em si muito importante onde tem uma importância muito grande no transporte de grãos né transporte de tudo no estado de Goiás que vai para os outros estados aqui do nosso lado direito aqui ó mais indústrias aqui é que um polo de indústrias mais para frente ali vocês podem observar também tem várias indústrias pequenas indústrias pequenas indústrias então aqui no centro-oeste tem muita muitas indústrias vem de outros outros estados né vai instalando por aqui é uma região onde está crescendo muito desenvolvendo muito para vocês para vocês para vocês são várias pequenas indústrias é um polo industrial aqui do nosso lado direito então tem muitas pequenas indústrias aqui nesse local onde eu estou mostrando aqui e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Chegamos no perímetro urbano de Goiânia Já dá para avistar um pouquinho de Goiânia Vou aproximar um pouquinho só para vocês Já estamos visitando a capital de longe Estamos já praticamente quase chegando Não dá para você ter uma noção já para você ver Goiânia Porque lá no fundo, lá na frente Nós estamos mais ou menos 4 a 5 quilômetros ainda Mas estamos quase chegando aqui já E aí E aí E aí E aí E aí E aí Goiânia é uma jovem capital Cidade nova ainda Mas que ultimamente cresceu muito Desenvolveu muito Chegaram muitas pessoas de fora para cá Principalmente região norte, nordeste Então hoje é uma cidade Bem já Bem crescida, bem grande Nós estamos chegando aqui Bem na entradinha aqui da cidade Pouco movimento Pouco fluxo de veículo Pouco fluxo de veículo Passar aqui Aproveitar que o sinal está verde Passar rapidão aqui Antes que ele feche Pois é pessoal Esse foi o nosso vídeo de hoje Para você que ainda não é inscrito no canal Aproveita e se inscreva Na cidade Na estrada E no campo Hoje estivemos Na estrada Aí Você que não é inscrito Se inscreva Curta nossos vídeos Compartilhe Dá aquela força Para a gente Pessoal Fizemos o percurso De Inhumas Até aqui A cidade de Goiânia Então Um forte abraço Para todos vocês Obrigado E até o próximo vídeo Pessoal 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 Pessoal